A gente tá indo lá pra uma sessão na piscina, vai ser mó legal, acompanha aí no canal e é nóis. Olha ali, show iphonezinho. Uma gaiver. É Long Beach, a gente colocou aqui agora numa casa de um brother nosso. Vamos! Como você? Certo. Caramba, tá. É muito mole, gente, tá? É, sim, é! É uma real back yard, então você fica meio quente. Vamos ver a transition first... Vamos lá! Que salm? É, pessoal. É, é... Nós tínhamos um monte de Whiz, super-sig. Cabreiro, hein? Rapadura é doce, mano, não é mole, não. Rapadura é doce, mano, não é mole, 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 não é mole. Rapadura é doce. Rapadura é doce, mano! Rapadura é doce, mano, não é mole, não é mole. Rapadura é doce. Rapadura é doce, percaia é doce. O que é isso? 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 O que é isso?